Ok, e aí você, como recompensa da missão final, você ganha a Cheat Code, que é uma arma lendária, quer dizer que você consegue ela aleatoriamente, algum inimigo pode deixar cair, deixa eu pegá-la aqui, e a habilidade especial dela é que quando você estiver no modo lute por sua vida, tem uma chance de ela não consumir as balas, quer dizer, você entra no modo lute por sua vida, você está lá atirando, e você vai, e a bala não vai descendo, ou pelo menos algumas balas você consegue meio que economizar, porque, bom, é um efeito especial dela, é digamos assim, é para você ter mais chance de sobreviver no modo lute por sua vida, deixa eu ver se está vendo alguma coisa boa aqui, não, 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 e aí que está uma coisa engraçada que é o seguinte, em Borderlands 2, Mas, Claptrap fica o tempo todo dizendo que, na verdade, Jack estava atrás dele, que Jack queria acabar, que toda a questão do Jack com os Vault Hunters, na verdade, era um problema do Jack com o Claptrap, e a gente sempre deu muita risada disso, mas a gente sabe agora que o Claptrap é poderoso, dentro dele tem o Shadow Trap, E assim, pelo que eu entendi, o que o Jack fez, ele extraiu a H-Source do Claptrap, mas não quer dizer que, digamos assim, não tenha ficado um vestígio, uma cópia lá dentro, sabe, eu acho que o Claptrap vai, digamos assim, Ele também tem o poder de controlar a Hyperion, só que tem um problema, agora que a gente já viu o Borderlands, o Tales from the Borderlands, a Estação Espacial Helios desabou, não existe mais, né, Então a Hyperion acabou, então eu não sei qual é a diferença que o Shadow Trap vai fazer em Borderlands 3, que a gente sabe que o Claptrap vai ter um papel importante, E a gente sabe que o Shadow Trap também vai ter um papel importante, eles não podem colocar isso na história e não utilizar mais, mas depois de ter o Tales from the Borderlands, bom, eu não sei como é que vai ser, Em todo caso, é isso aí, esse foi o nosso detonado de Borderlands The Pre-Sequel, agradeço muito de coração a todo mundo que acompanhou a série, valeu mesmo, E fiquem de olho no canal que sempre vai ter coisas sobre Borderlands e sobre outros jogos, valeu galera, tudo de bom, aquele abraço e tchau, fui!